Música Este programa tem uma produção em direção de Darlan Medina E a apresentação é minha, Medina Jazad Muito obrigado você que acompanha o nosso programa também pelo Youtube, né? Você que assiste o nosso programa através da rede Youtube Muito obrigado pela sua audiência Vamos ao primeiro caso no programa de hoje Darlan, puxa a taca na tela, no vídeo Antônio, você conhece aqui? Aqui não, aqui não vem pescar de vez em quando O Antônio está dizendo que ele vem pescar de vez em quando aqui também, né? Ele vai mostrar para a gente, ele conhece o caminho aqui A onça pintada, Antônio, a onça pintada ela pode pegar o... Pode chegar e pegar, o cara está em testes aqui pescando Pode subir aqui e pegar o cara Tu caiu o cara passando essa trilheira aqui, ó Aqui? 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 Pode pegar... O Antônio está dizendo para a gente Que a onça pode pegar você aqui nessa trilha Vamos um pouquinho para frente, vamos lá, Antônio, vamos lá, vamos lá Essa trilha aqui vai sair lá no hotel Qual hotel, Antônio? O hotel, Antônio, eu esqueci o nome dela agora É o hotel vexinho ali Ah Qual a onça que tem aqui, Antônio? Aqui, nós já vimos aqui a pintada A pintada, né? Eu vi a pintada, eu gosto da vida, eu faço daqui também Mas, ô Antônio, vem cá Mas nós estamos a 150 metros, 200 metros No máximo do centro da cidade de Miranda Ah, dá um pouquinho mais, 200 metros Ah E a onça vem aqui? Ela atravessa aqui nesse mato aqui Vai atravessa o rio aqui para o outro lado aqui e vai embora Mas ela consegue nadar, Antônio? Não, mas nada mais que qualquer onça Ah, é? Rapaz, quer dizer Se o cara está pescando aqui no Pantanal Sul-Mato-Grossense-Miranda E a onça chegar e se jogar na água Ou a onça pega ele dentro da água? Eu pego a capivara Para um barranco que ele saltou aqui Se a gente vem nadando ali do outro Ela vem nadando, ela pula aqui em cima Ah, é? Não precisa ter barranco para subir no outro Porque ela vem nadando, ela pula aqui em cima Que isso, isso é novidade Eu não sabia, eu não sabia disso Primeira mão você está falando aí Quer dizer que se eu... Ela atravessa aqui e vai para o outro mato lá Ah Porque esse mato aí é grande Aqui, para cá é mais pequeno Perto de Miranda Perto do centro Mas para cá é grandão esse mato aí Aí essa mata Essa mata do outro lado Só mostrando para você Telespectador do programa Edinho Jazade Antônio, diz para a gente Essa mata aqui Atravessou o rio É o Pantanal Grosso já do Pantanal Ela começa o Pantanal Grosso do Pantanal Amanhã nossa equipe vai descer até Corumbá Nós vamos mostrar os jacarés Tem jacarés ainda no Pantanal? Tem, mas agora eu não sei Se está para fora que enche muito rio Mas quando o rio está baixo Lá na marinha do jacaré Você conta mais de 300, 400 Maria do jacaré é aquela mulher que chama os jacarés, não é isso? É esse mesmo É verdade aquilo? É verdade Eu interessei, eu interessei Nossa equipe interessou no papo Porque é um papo até interessante Você que acompanha o programa Edinho Jazade Você sabe que o programa Edinho Jazade é um programa policial Que fala a verdade Mas o Antônio está aqui do meu lado Ele que convive no Pantanal Eu já vi contar a história que a Maria A Maria do jacaré É isso mesmo? Maria do jacaré Maria do jacaré Ou Maria do jacaré Não sei, alguma coisa em sentido No plural ou não Diz que ela chama os jacarés É verdade isso? Chama O casal de jacaré velho lá Ela chama e vem do lado Ela senta do lado do jacaré O jacaré deve ter As costas dele devem ter ao menos 40 centímetros Por que que é isso? Você sabe dizer por que? Ela acostumou com ela? Ela criou desde pequim Chegou pequim lá e ela criou Ou o bicho que é inteligente? O que que é isso? É, o bicho tem inteligência Igual o adulto Sabe que a pessoa que trata bem Que ela pega o peixe E a polícia nenhuma Incomoda com ela Porque ela trata Não mata nem nada Tem aquele lá Como planta turista Porque ela tem um Um tipo de restaurante Faz peixe frio Essas coisas assim Ela chama o jacaré Dá um sinal O jacaré vem comer na mão dela Vem comer pertinho Na mão não come não Ela joga no chão assim E pega Mas na mão ela não dá não Agora sentar de lado O jacaré assim Ela senta E isso Ali indo pra Corumbá Indo pra Corumbá Vamos conferir isso aí Vem, Antônio Perto do buraco das piranhas Por que buraco das piranhas? Porque lá Tem buraco das piranhas Mas por que buraco Tem muita piranha Tem muita piranha pra lá É O Pantanal O Pantanal em geral O peixe é a piranha Porque tem muito peixe Além de todas as categorias De peixe Tem a piranha Que se você cortar Jogou sangue A devora Devora Entendeu? E a piranha A piranha que devora Mais os peixes Que é o pacu Que é pegado E o pintado Aquela piranhazinha pequena É A grande ataca Depois que a pequena corta O que sai sangue no outro Ah Porque a grande mesmo Não ataca não Aquela piranha pequenininha Ela vai lá Ataca o peixe Corta o peixe E as grandonas Chegam e invadem É bom encontrar com você Aqui Você é uma pessoa Que é do Pantanal Sobonto Grosso E Miranda Mosquito Como é que é o mosquito? Aqui tem um pouquinho Tem Cada 10 No meio de cada 20 Tem uns 10 Eu estou vendo Que o Antônio Está se debatendo Com o mosquito Não é isso? É E o repelente Funciona ou não? Funciona Funciona Você vindo para o Pantanal Sobonto Grosso A cidade de Miranda Traga o repelente Porque o mosquito Ataca Ataca um pouco Olha aí Como é que está tudo Eu estou entrando Se debatendo Olha lá Que está meu modelo Então está bom Nós estamos na beira Do Rio Miranda Conversando com o Antônio Que é uma pessoa Do homem pantaneiro Aqui Porque ele convive Aqui no Pantanal E conhece Toda a região E lembre-se Não julgue o homem Pelos seus cabelos brancos E sim Pelas suas atitudes Porque até Os canárias Envelhecem Medina Jazad O homem Verdade Legenda Adriana Zanotto Não, 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 não.